A baixa nos estoques de sangue deixa em alerta o Hemocentro do Rio Grande do Sul. A principal ameaça é o abastecimento dos 52 hospitais conveniados em todo o Estado. A entidade pede o comparecimento dos doadores. O Hemocentro funciona das 8 da manhã às 6 da tarde de segunda a sexta-feira. As condições para doação podem ser conferidas pelo site. Esta semana marca os 35 anos da lei da anistia que possibilitou a volta ao Brasil de milhares de exilados políticos. Mas a lei também anistiou os militares envolvidos na repressão aos opositores da ditadura instaurada em 1964. A TVE apresenta uma série de matérias da repórter Angélica Coronel mostrando que a luta pela memória, a verdade e a justiça ainda permanece. Sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro eu vou Um jovem de 23 anos inconformado com a realidade que o Brasil vivia. Assim era João Carlos Bona Garcia em 1970. Fundador do Partido Operário Comunista em Passo Fundo, logo aderiu às ações armadas como caminho para combater o regime militar. Uma vida retratada em um filme, com cenas de muito sofrimento vividas no DOPS. Eu fui torturada dentro da administração militar com um major na época, uma pessoa completamente perturbada, assistindo música clássica, me queimaram a orelha, me queimaram as mãos, os pés, entendeu? E pasme, com um médico junto para me reanimar. Em 1971, ele foi um dos 70 presos políticos libertados em troca do embaixador suíço, sequestrado por organizações de esquerda. De repente, o mundo era a casa de Bona Garcia, mas o Brasil não. O sequestro foi longo, foi uma negociação longa. E aí me fizeram assinar um documento que eu aceitava ser trocado pelo embaixador, enfim, né, e tal. E aí, quando eu voltei para o quartel, foi um oficial falar comigo. E aí ele disse, Bona, eu estou muito sentido contigo. Eu disse, por quê? Eu disse, tu é um brasileiro, um patriota, estava lutando pelo teu país, mas estou muito sentido, porque você aceitou deixar o Brasil. Foram 10 anos exilado. Primeiro o Chile, depois França, Argélia. Foram oito mudanças. Aí o seguinte, vem os filhos, eles vão crescendo. Em primeiro lugar, eles já não falam o idioma que você fala em casa. Muitas vezes eu dizia para os meus filhos, meus filhos, né, vocês têm que falar português com o papai, porque vocês são brasileiros. Aí eles me olhavam e diziam, brasileiro, não, papai, não, não, são francês, entendeu? Tu vê as coisas se afastando de você. Até quando soube que poderia voltar. Era o dia 28 de agosto de 1979, data da promulgação da lei da anistia. Mas a luta começou cinco anos antes e passou por esta sala da Associação Rio Grandense de Imprensa. Mulheres que tinham se conhecido num congresso feminista no ano anterior, se reuniram aqui pela primeira vez. E na primeira reunião, definiram a estratégia, coletar assinaturas para um manifesto em favor da anistia. Sindicatos e jornais de esquerda, como o Pasquim e o Coa Jornal, aderiram ao movimento. Comitês pela anistia começaram a surgir em todo o país. Vocês jamais construiriam qualquer perspectiva de democracia com todas as lideranças no exterior. Alguns não voltariam. O presidente João Goulart morreu no exílio na Argentina em 1976. Um dos gestos mais marcantes do comitê foi colocar uma bandeira da anistia sobre o caixão de Jango, quando o corpo chegou ao Brasil. Mas outros conseguiram fazer o caminho de volta. Bona Garcia voltou, assim como Leonel Brizola, Miguel Arraes e outros tantos brasileiros, que saíram da clandestinidade ou conseguiram voltar ao país. Na reportagem de amanhã, você confere como a lei da anistia foi aprovada e por que até hoje ela é alvo de questionamentos. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição às sete e meia da noite. Voltamos amanhã, meio de 30. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri